Oi nenê! Acabei de sair do banho, acabei de sair do chuveiro e a minha pele está pronta, com os poros todos abertos para receber aqui uma skincare. E hoje vou estar usando com vocês o lançamento da Dona Ron, que são o que? Aquela linha de vitamina C da Dona Ron! Não testei ainda, gente. Vou testar com vocês, olha só. Temos aqui a máscara, o tônico e o próprio sérum, né? Olha só os três bonitinhos. E vou fazer aqui uma gotinha, né? Como eu acabei de sair do banho, tem que passar creme, tem que usar perfume. Vou mostrar para vocês o que eu lavei o rosto, com que eu lavei o rosto, tá? E já deixa o like lindo, cheiroso, maravilhoso aí para mim, se você gosta da Dona Ron e estava louca para essa resenha, para esse vídeo testando essas vitaminas C que a gente ama. Eu, pelo menos, sou louca da vitamina C, gente, eu adoro. Vamos começar esse vídeo! Minha pele já está limpa, eu vou mostrar para vocês como que eu lavei minha pele. Eu lavei, como ainda não chegou o meu sabonete, que quando eu fui pedir o sabonete da vitamina C, estava em falta, então não veio o sabonete. Aí eu lavei o meu rosto com o sabonete da Clear Skin, normalzinho, que eu amo. Ela tem sabonete próprio para a pele nerviosa, eu adoro ele. Então eu lavei o rosto com ele. Nós vamos passar a máscara, olha só, vamos passar a máscara. Vamos ler um pouquinho sobre eles, né? Antes de começar a passar esses produtos de vitamina C, vamos ler sobre ele. Tem uma ordem aqui, né? Ó, estou com a revista aqui, que é a campanha 08, com a capa que estão eles na capa, nada mais, nada menos. Vamos ver aqui qual que seria a ordem. A ordem, primeiro, seria o gel de limpeza, tá? O gel de limpeza, que eu não tenho aqui, que eu não consegui comprar, mas está abrindo essa campanha 9. O nome de Jesus vai chegar. Depois vem a máscara. Então a máscara, fala aqui, esfoliar para renovar. Supreenda-se com a sensação de aquecimento, que abre os poros, facilitando a limpeza, tá? Ela é uma máscara esfoliante térmica, gente. Máscara esfoliante facial térmica, então a gente já sabe que ela esquenta. Esfoliante. Esfoliação suave, que ajuda a abrir os poros, remove as impurezas. O resultado você sente na pele macia e radiante. Efeito térmico. Aplique na pele úmida, então a gente vai ter que molhar. E massageie por até 2 minutos. Enxague com água fria. Experimente uma surpreendente sensação de aquecimento. Então a gente tem que passar ele, massagear e depois tirar com água fria. Eu achava que era uma máscara normal, que a gente passava, ele secava, a gente lavava e tudo bem. Então não é. Aí a moça fala aqui, ó. Tirei a máscara e já senti a pele lisa e viçosa. E o melhor, o resultado durou. Queremos. Então vamos lá para a segunda fase, que é a máscara, né? Vou passar. Ó, tá fechado, tá lacrado. Olha só que a imagem linda, toda trabalhada no laranja e branco, ó. Ele tem 75 gramas, né? Aí aqui, modo de usar, aplique duas ou três vezes na semana, na pele limpa e úmida. Passe no rosto, evitando a raduz olhos e massageie suavemente por até dois minutos. Enxague bem com água fria e experimente uma sensação de aquecimento. Para melhores resultados, use em seguida a vitamina C com super concentrado antioxidante. Bom, vamos passar ele. Ansiosa! E a laranjinha! Tá lá que laranja, né, amiga? Vitamina C. Vou aplicar primeiro com um pincel, ó. Porque eu até deixei lavadinho aqui, limpinho, já para usar. E vou... Olha, gente! É, tem umas pedrinhas mesmo, ó. Vamos para vocês verem. Tem umas pedrinhas. Depois eu viro a câmera e mostro melhor. Eu vou... Nossa, ele é grosso! Ó. Ai! Que cheiroso! Tem cheirinho, ó. Ó, ele é bem grosso. Tá vendo as pedrinhas, ó? E aquece. Já tá aquecendo. Gente, que bafo! Peraí. Ó, tá vendo que tem umas pedrinhas que é o da esfoliação. Tem que fazer assim. Nossa, gente, ele aquece mesmo. Que engraçado. Nunca vi isso, gente. Eu já vi tipo assim. Que fica geladinho. Mas que esquenta. Tá esquentando. Que engraçado. Bom, apliquei bem assim. E agora eu vou fazer a massagem, né? Tem que massagear. Ai, gente, eu tenho que ser com a pele úmida. Esqueci de umedecer. Vou umedecer agora, junto. Peraí. Ai, eu tô ansiosa. Tá vendo? Tô ansiosa? Por isso que tá grosso. Eu tenho que ser com a pele úmida. Ó, coloquei um pouquinho de água. Nossa, gente! Esse negócio esquenta muito. Que isso, cara? Gente, esquenta real. Meu Deus! Esquenta. Esquenta. Senhor, esse negócio esquenta mesmo. Olha, quando você faz assim, ó. Assim ele não tá quente. Mas quando você começa a massagear... Gente, que negócio doido é esse, cara? Ó. Ah, tá no mesmo, colocava depois. Umedecer depois, sabe? Gente, que surreal. Esse negócio esquenta mesmo a pele. Tô gostando. Tem que massagear por pelo menos dois minutos. Ó. Já que ele não comeu o negócio. Nossa, é muito estranho. Ele esquenta. Nunca vi um negócio desse. Mas, ó, é grosso esfoliante. Tá vendo as pedrinhas, ó? Ela é grossa, tá? Tem que ser com carinho, esfoliar com carinho. Porque as pedrinhas são bem grossinhas. Não é fininha, não. Mas esse é feito de aquecimento, amiga. Muito top. Adorei. Que legal isso. Deu até calor. Tô até suando aqui. Juro pra vocês. Deu até calor. Aqueceu tudo. A textura dele é grossa, sabe? Por isso que fala pra umedecer. Mas se você esquecer que nem eu. Depois só você molhar a mão e fazer assim, ó. Por cima da máscara mesmo. Porque esse de umedecer. É mais pra facilitar, né? Eu acredito. Na hora de você colocar. Fazer essa massagem aqui, ó. Pra facilitar. Porque ela é uma máscara muito grossa. Lavar o rosto, né? Inxave bem com água fria. E experimento-se uma sensação de aquecimento. Amiga, tô experimentando aqui na hora da massagem já. Então eu vou já lavar o rosto. Que legal. Eu amei esse daqui. Sério. Achei muito diferente. E ela é grossa. Grossa, grossa. Vamos ver se vai ser difícil na hora de tirar, né, gente? Tomara. Quando eu tava tirando a máscara. Eu tive uma sensação de que a minha pele ficou um pouco liosa. Sabe? Quando eu lavei a minha mão. Dá a impressão que a pele fica um pouco liosa. Mas eu vou ver no final de tudo, né? Como é que vai ficar. Mas saiu super fácil. Tipo que o rosto ficou até meio avermelhado, ó. Justando que eu esfreguei. A pedrinha é grossa, gente. Tem que tomar cuidado na hora de tirar. Sério. Porque é grossa as pedrinhas. Ó. Mas saiu super rápido a máscara. Não tive trabalho. Vou secar agora com uma toalha limpa. Tô bem avermelhada. Olha. Tudo aqui vermelho. Vou secar o rosto com uma toalha limpinha. Eu vou continuar o nosso tratamento. A pele, ela já fica hidratada, parece, sabe? Olha, ela fica realmente com um vício muito bonito, gente. Olha. Meu Deus. Que máscara maravilhosa. Olha isso. Minha pele ficou. Que vício bonito. Olha. Que macio, macio, macio. Olha que tensa. Adorei, cara. Amei. Aí depois foi a segunda fase. Já tô maravilhosa com isso daqui. Já tô me sentindo a diva. A terceira já seria o tônico. Já seria esse daqui. Então a gente vai usar ele agora. Vou pegar o algodão que eu não peguei. E eu tô sentindo a minha pele quente. Gente, o negócio esquenta mesmo, cara. Na zoeira, não. Ele esquenta real. Ó, o tônico facial. Vamos ler um pouquinho sobre ele? Cadê a revista? Tonificar para iluminar. Tônico facial que complementa a limpeza e revigora a pele. Fala que ele ilumina a pele, desperta a aparência contra o cansaço e suaviza a textura. Vitamina C e ácido glicólico para remover as células mortas. Use diariamente. É aqui, ó. Com esfoliante. Achei, ó. Tava seguindo essa ordem, ó. O sabonete, a máscara. Tá vendo? Quando eu uso a máscara. E depois o tônico. Então a gente tá certo. Vou passar o tônico agora. Se bem que eu vou passar porque eu tô aqui conversando com vocês. Mas eu acho que nem precisaria. Juro pra vocês. A máscara fez todo o trabalho. Sério. Bom, vamos ver, né? Se vai sair alguma sujeira, alguma coisa. Mas vocês viram que quando usar a máscara, tem que usar o tônico depois. É a ordem que tava ali. Tô seguindo a ordem da dona Avon. Gente, eu tô passada com essa máscara. Nossa, saiu sujeirinha mesmo, ó. Tá vendo? Que ainda tem sujeirinha mesmo depois de esfoliar a pele. Mas essa máscara eu vou te chamar. Caraca. Ó. Passei bem o tônico. Muito cheiroso, por sinal. Cheirosinho. Esse tônico tem 90ml com ácido glicólico, vitamina C, pra todos os tipos de pele. Ó. Passei bem o tônico. Saiu sujeira. Olha aqui. Tá vendo aqui que saiu sujeirinha? Sempre sai, né, gente? Não tem jeito. Sempre sai sujeirinha. É... Eu vou passar um creme aqui na área dos olhos. Que eu nem abri ainda, olha. Aquele creme da Renew, também. Renew Clinical. Do outro tratamento cosmético para contorno dos olhos. Vou passar ele. Use diariamente pela manhã e à noite. Aplique nas pálpebras superiores, na região acima. E entre as sobrancelhas. Com movimentos ascendentes, dentro pra fora e de baixo pra cima. Creme. Aplique na pálpebra inferiores, no canto externo dos olhos, na região... Então, peraí. São dois cremes, né? Isso que eu entendi. Ó. Ah, tá. Tem um desenhinho aqui. Ainda bem que vem um desenho explicando pra gente, porque senão eu ia saber, não. Então, vamos lá. A parte de cima, que é um gel, ó. Que é esse. Passa aqui em cima, ó. Até aqui embaixo da sobrancelha. E esse de baixo, passa aqui embaixo. É isso, gente. Comenta aí. E se é, se não for, na próxima vez eu coloco de outro jeito. Ó, o desenho tá explicando isso. Então, eu vou colocar aqui. Assim, pra deixar bem. Aí, dá umas batidinhas pra absorver bem. É bom esse creme, gente? Comenta aí pra mim se é bom. Vocês que já usam. Eu sei que é um pouquinho que você passa, já dá. Um pouquinho que passa, minha milha. Ele já espalha tudo. Eu acho que é um creme que vai render a vida. É um creme que vai render a vida. Ele não absorve rápido. Eu não achei que ele absorve rápido, não. Aqui já absorveu. E embaixo, é o branquinho. É esse, ó. É o mais branquinho. Ó. E ele tem cheirinho gostoso. Gente, esse negócio vai durar pra sempre. Ele rende muito. Não precisa passar um monte, sabe? Ó. E já absorveu bem. Batidinhas pra absorver mais ainda. Pronto. Então, gostei. Gostei da textura, gostei do cheiro. Vamos ver se vai fazer algum efeito, né? E gostei principalmente do desenho aqui, ó. Que vem explicando onde é o quê. Se não tivesse desenho, eu não ia saber. Eu ia sempre me confundir. Sabe que eu sou atrapalhada, né? E agora, vamos para o final na pele, que é o Serum Vitamina C. Que você sabe que tem vídeo aqui no canal. Eu já usei. Gosto muito. Eu sempre compro amostrinhas assim, ó. Porque aquele grande, gente, não compensa muito pra mim. Porque eu tô sempre testando produtos. Então, acaba que fica muito produto pra usar, sabe? E vai ficando, né? E vai ficando. Então, eu compro sempre amostrinhas assim, ó. Que daí dá pra ir usando. Ó. Vai ficar assim. Esse negócio é tão cheiroso. Vou apliquei em tudo. Olha como minha pele tá vissosa. Só por causa daquela máscara, gente. Sério. Muito maravilhosa. Teve gente que falou que teve acne com esse Serum. Eu não duvido não, viu, gente? Porque ele é meio oleosinho mesmo, eu acho. Depois ele fica sequinho na pele. Mas de instante, assim, ó. Assim que a gente passa, ele fica meio oleoso, sim. E depois que ele vai secando na pele, sabe? Ó. Ai, gente. Que delícia. Não sei explicar pra vocês como é que tá meu rosto. A sensação que eu tô sentindo aqui. Muito boa. Amei essa linha de vitamina C. Amei. Assim, apaixonada. Esse, essa máscara esfoliante. Sem palavras, amigas. Se for pra você investir. Ah, achei muito caro tudo. Não consigo comprar a linha toda. Compra essa máscara. Compra essa máscara. E um sabonete. Compra o sabonete e a máscara. Pronto. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Legal ter a linha completa, né? Eu gosto de kit. Mas se você já tem um creme facial, já tem um tônico. Então, assim, compra a máscara pra você poder testar. Eu acho que vale muito a pena essa máscara. Vou passar uma creminha no corpo. Que é esse daqui que a Cíntia me deu, ó. Daquela linha, daquele perfume novo. History. Isso que foi lançamento na campanha 7. A linda Cíntia tem uma loja online da Avon. Que tem todos os produtos que eu tô te falando. A linha de vitamina C eu comprei. Essa daqui ela me enviou. Mas ela tem todos os produtos na lojinha dela. Gente, todos. E tudo, assim, muito bom. Sempre tem. Com promoções. Vou passar essa creminha aqui. Porque eu tô louca pra sentir o cheirinho dele. Então, eu vou tirar aqui. Daquele perfume. Que eu não comprei. Loção perfumata. 90 ml. History. Um bicho é cheiroso. Eu amo esses cremes de combinantinhos de perfume. Já falei isso aqui, já. Eu acho que eles são fininhos. Ai, que delícia! Hum, que gostoso, Cíntia! Nossa, eu vou deixar até aqui no banheiro. Tenho tanto creme, gente. Mas a gente nunca tá satisfeita, né? Nossa, ele hidrata bem a pele, hein? Ele é um pouco diferente dos outros combinantinhos de perfume que eu tenho. Olha só, que delícia! Vou passar aqui também. Tipo o perfume, né, amiga? Delicioso, Cíntia! Amei esse creme. Muito gostoso. Nossa, que delícia! Mentiroso, fiquei querendo perfume agora. E por último, vou passar um perfuminho que a Cíntia também me enviou. Que é aquele de maracujá, ó. Da linha Aqua Vibe. Vou passar um pouquinho também dele. Os links da Cíntia estão todos aqui embaixo. Pra vocês ir lá conhecer a lojinha dela. O Instagram dela. A vida dela. Tudo aqui embaixo pra vocês poderem ir lá acompanhar o trabalho da Cíntia. Tá, meu amor? O nosso amado da noite, claro que foi essa linha maravilhosa de vitamina C, né? Foi a nossa novidade. Maravilhoso. Começo ao vim do vídeo. Eu falei que eu amei, que eu indico que é maravilhoso, tá, gente? E se vocês gostaram, já deixa um like bem bonito, bem cheiroso, bem maroto. Se inscreve aqui também no canal pra você ficar por dentro de mais novidades que é onde vira Dona Avon, tá? Temos a playlist aqui pra você seguir assistindo os vídeos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Ainda estaremos juntas. Te espero, amiga. Um beijo nesse coração maravilhoso. E a gente se encontra amanhã aqui. Beijão e até lá.